Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser muito especial, por quê? Porque é dia das mães e é o primeiro dia das mães da Anne, entendeu? Então eu quero fazer que seja maravilhoso essa data Não só essa, como todas as datas, todo ano, quando for dia das mães Eu quero que seja muito especial pra Anne Então o que eu vou fazer? Eu peguei o meu irmão, o meu tio, a gente vai atrás de uma cesta Eu vou comprar uma cesta, vou comprar coisas que ela gosta Vou comprar chocolate, bombom, vou comprar uma flor pra colocar na cesta Vou revelar a foto da minha filha junto com ela, que ela tirou junto com a minha filha Então vou revelar, vou colocar na cesta e eu vou ir pra casa da mãe dela Pra preparar a cesta, deixar bem bonito, sabe? Aí meu irmão vai ajudar eu, vai ajudar ela Ah, vai ser um dia maravilhoso, posso ter certeza Vamos montar a cesta, vou deixar bem bonito, com laço, tudo certinho Aí depois eu vou fazer uma surpresa pra ela Vou chegar em casa e aí eu vou com a cesta, né? Vou entregar pra ela E espero que essa data seja muito especial pra ela Porque é... É o primeiro ano de muitos É, primeiro ano de muitos Graças a Deus, que a minha princesa, a Laurinha Graças a Deus, é um presente de Deus E que só veio só pra alegrar a família Então, vamos lá com a gente, eu vou mostrar pra vocês Passa a passo tudo que eu vou comprar E como que eu vou montar tudo Então, bora com a gente, né? Bora pro mercado Bora Meus amores, olha o que eu achei aqui no mercado Aqui, ó É um coração com bombom, ó Coração com bombom Tá R$16,39 E também aqui, ó Eu achei Essa flor aqui, ó Bonita pra caramba Ó Achei bonita pra caramba essa flor Vou dar mais uma olhada aqui Aqui tem várias coisas, ó Meus amores, eu consegui encontrar o chocolate que a Ani ama Ama É esse daqui, ó Esse chocolate aqui, ó Ele é com ovo maltine Então, eu vou levar Vou levar pra poder enfeitar a cesta, né? Eu vou levar dois desses Eu encontrei aqui essa cesta redonda E tem aqui, ó Formato de coração também Eu acho que eu vou levar daqui, ó Tá R$16,90 E a flor eu acho que eu vou ter que buscar em outro lugar, né? Porque aqui só tem assim, ó Meio de água Aí eu quero catar uma rosa mesmo, assim Pra colocar dentro, né? E eu tenho que ver o que eu vou colocar mais dentro da cesta Então Acho que eu vou ficar com isso aqui Bora Meus amores, aqui eu entrei aqui na loja da Cacau Show E eu acho que eu vou levar essa flor aqui, ó Que tem um chocolate bem na... Ó Vou levar essa flor aqui, essa rosa Que tem um chocolate bem na ponta Vou levar um desse Vou levar uns bombom também Vou colocar uns bombom dentro Acho que vou levar uns chocolate desse aqui, ó Diverso Um desse daqui Vou levar uns desse daqui Vou levar uns bombom desse sortido E uma rosa dessa pra colocar também lá no... Na cesta Então Bora montar Meus amores Acabei de chegar aqui na casa da mãe da Anne E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Espero que você goste, meu amor É feito com muito carinho Com muito amor pra você Que eu tô fazendo tudo isso E... E eu tô muito feliz de estar com você, meu amor De estar fazendo essa cesta Pra você Você merece tudo de bom e do melhor Por estar cuidando de mim Da minha filha E então Vou fazer essa cesta com muito amor e carinho pra você, tá bom? Então Bora lá fazer a cesta Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Comprei essa cesta aqui De coração Comprei essa outra Essa outra embalagem de coração Que vem os bombom Comprei essas duas barras Que ela ama Ela ama Aí fui no Cacau Show Comprei esses bombom aqui Essas barrinhas de chocolate E essa flor aqui, ó Que ela tem um chocolate dentro No meio dela, entendeu? Bem aqui na ponta Aí eu vou colocar aqui também Colocar aqui E... Eu revelei essas três fotos Revelei essa daqui E revelei essa E revelei essa daqui, ó Agora eu vou colocar tudo aqui Aí eu vou colocar esse saco plástico aqui E vou colocar aquela... Esse detalhe aqui, ó Tá bom? Então eu vou montar aqui pra vocês Aí depois eu vou mostrar pra vocês Como ficou Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Meus amores, estamos chegando Vamos ver a cara da Anne Aqui, ó A cesta ali Tudo pronto Vamos lá Vamos ver qual que vai ser a reação dela Vamos filmar daqui também Eu vou mostrar pra vocês Ah, feliz dia das mães! Feliz dia das mães, meus amores! É você, amor! Olha a cara! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães, meus amores! Olha a cara da Laurinha! É pra você, Tia! É pra mim! É pra você, amor! É lindo! Gostou, amor? Feliz dia das mães, tá? Feliz dia das mães da mamãe, gente! Você gostou da cesta, Tia? Você gostou da cesta? Ah, que fofo! Ai, você sabe que me abri? Vamos! Vamos lá abrir! Tira! É seu, Tia! É seu, Tia! É seu, Tia! Vamos abrir, amor? Vamos! Tô mandando, hein, Tia! Vamos! Esse presente é do papai e da Laurinha com a mamãe! É! É, Tia! É, Tia! É, Tia! É tudo seu, Tia! Não! É meu! É, Tia! Eu sei que tem o papai, Tia! Olha que lindo o vaso! Tia com muito carinho, viu? Olha! É, Tia! É pra você, Tia! É pra você, Tia! Um monte de chocolate pra você! Olha esse fofo! Que cheio! Que linda! Eu já mostrei, já? Já! Que beleza! Que beleza! Olha! 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 Uma flor! Meu Deus do céu! Que lindo! A gente todo mundo já viu! Já viu todo mundo já! Tá! A família Gente Louco de Cê tava comigo nessa... Nessa surpresa! Ai! De coração! Você viu? Uhum! Olha! Filha! É isso que você que deu pra minha mãe? Eu não sei quem é essa! Olha! Olha! Outro bumbum na canção! Você lembrou? Eu! A marca do meu chocolate! Ela ama esse chocolate, né, mamãe? Eu amo essa marca! É, filha! Gostinha, amor! A mamãe vai dar um só pra você! Um, Tia! Pra você pintar! Nossa, filha! Um de pimenta! Isso aqui, por acaso, pra comer essa nossa! A nossa relação já é apimentada! Ai! Ai que loucura, gente! Amei! Amei! Meu primeiro dia das mães! E o que que cê achou? Gostou? Eu adorei, gente! Gostou, filha? Adorei! Meu primeiro dia das mães! A Laurinha ajudou a escolher, né, filha? Ó! Mostra que ela tá lidando! É, filha! É, filha! É pra você! Qual que é mais gostoso? Fala a mamãe comigo! Qual que vai escolher? Ih, são todos! 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 Ah, que graças! Que essa mamãe é a mamãe mais feliz do mundo! Ai, que esse bebê aqui! Meus amores! Espero que você tenha gostado! Você gostou, mãe? Amei! Amei! Não tem palavras! Gente, meu primeiro dia das mães! Eu tô muito feliz! Não tenho o que falar agora nesse domingo! Eu acho que... Ai, meu primeiro dia das mães! Eu vou estar aqui com a minha família! Eu vou estar com todo mundo! Ai, gente! Tá sendo maravilhoso a cada momento! E você, filha? A Laurinha já tá na boca, ó! Ai, meu Deus! É meu filho! Esse chavão de criança! Ela já tá na boca! Ela já tá na boca, filha! Como que não é a minha melhor das mães? Como? Que falha! Ai, que delícia! Então é isso, meus amores! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu joinha! Se inscreva no canal! E faça isso daí, meu querido! Faça uma surpresa pra sua mulher! Pra sua filha! Pra sua família! Pra pessoa que você ama! Tá bom? Faça essa surpresa! Porque é sempre bom fazer uma surpresa dessa! Pra poder marcar, né, amor? Com certeza! Ainda mais quando é o primeiro dia das mães! E é o primeiro dia das mães! E é isso, ó! Um grande beijo pra vocês! Fiquem com Deus! E até amanhã, tá? Tchau! 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 Tá gostoso? Tá gostoso? Tem que diga lá no papel pra você comer isso aqui! É! Tchau, meus amores! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho